Fala galera do canal se você ainda não é inscrito já escrevei beleza galera estou aqui com mais um vídeo do bloco do canal e mais um vídeo para vocês de anime vanguardas é galinha com nova atualização com novos códigos gente ó novo por esse então tipo assim eles falaram uma atualização 1.0 mas é o update 0.5 gente com novas unidades novas redes agora tem nova redes com é o red shopping novo boss evento é boas rush shopping profil costumes é que o l é charges balance charges bug fixados então gente é o seguinte já vamos deixar o like vamos compartilhar se inscrever no canal ativar o sininho porque a atualização veio muitas coisas simplesmente muitas coisas tipo código muitas coisas incríveis personagens personagens vocês têm que fazer e pegar muito gente sem mais mais relações e mais delongas já vamos trazer os códigos para vocês porque porque código é o que vale né gente código vocês ó a primeira opção de você falar de você conseguir gemas né com você eles ou a casa já é novo né gente agora o super vedita não tem um e o óbito eu já tenho você como vocês estão vendo aqui né Claro logicamente e é o seguinte com a primeira opção de você conseguir esse corte é gemas fácil é simples usando os códigos você usando os códigos você vai simplesmente e exatamente isso você vai conseguir muitas gemas rapidamente né sem fazer absolutamente nada só clicar códigos e usar estes códigos aqui beleza mas o que complicou galerinha foi que os códigos simplesmente inspirar os outros códigos inspiraram tipo assim ó o sleigh é novo né o sleigh sl a y é esse novo código assim tipo ele dá só te dá mil gemas né então eu tô com 1426 gemas um código que você pode ganhar rapidamente só usar isso aí né só usar sleigh né sleigh beleza slide sleigh e colocar o código lei lá late update sol e late também só vai te dar mil gemas você não vai ganhar é super estatística chip de super estatística nada você só vai ganhar mil gêmeas mas tá bom gente é mil gêmeas mais mil gêmeas 2400 o outro corte está funcionando simplesmente exatamente são três cortes estão fazendo perfeitamente vocês vão ganhar aí só três código funcionando lembrando gente são três cores que vão te ajudar demais por quê porque porque quando você ganha gemas ó eu vou clicar em vocação lógico que eu só leite update só leite lá ter update sol e mais um pronto gente então aqui antes de eu virar né vocês vão colocar esse código aqui thx for 1m likes thx for 1m likes mas só esses três cortes estão funcionando se eu tentar o outro lógico que não vai prestar que quer ver ó então como eu tô dizendo pra vocês se eu usar outros códigos não vai funcionar que ver ó clica 300k jogadores no caso não vai funcionar então se eu tentar o o melhor o melhor código que funcionava né o melhor código que funcionava antigamente mas não funciona mais a 300 capa aí ó código inspirado inspirado todos então só esses três códigos então gente eu vou fazer o seguinte vou tentar pegar o vedita ou a casa tenta não eu vou eu acho que eu vou conseguir porque nossa itachi vedita mas é o vedita vamos lá mais um será que vai acontecer que aconteceu gente bugou ontem será que bugou bugou galerinha vamos tentar mais uma vez acabou acabou minhas gemas eu tinha duas mil e que 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 é isso gente 388 nada a ver unidades achar só esses o google né no caso é exatamente só isso o google não consegui nem pegar super vedita nem simplesmente uma casa a gente então lembrando que esses personagens todos eles sempre é exatamente isso que eu falei para vocês ele evolui então se vocês evolui eles você vai no caso consegui muitas coisas incríveis vamos ser só tomara que eu consigo 500 tá muito bugado gente o jogo por exemplo até o 1126 nada a ver eu tô eu tô com centro ó vamos eu vou tentar invocação ela tentando invocação para ver gente aquele negócio bugado jogo bugou completamente tudo eu consegui um médico bugado mas consegui ó a super vedita nossa que que é isso que que é isso porque a gente eu tava com 62 mas tá bom o jogo me ajudou porque a super vedita não tirar aqui o óbito né dizer que para o óbito é um personagem muito ao pé muito ó o óbito me 200 ó tá bom gente agora aqui lua chai né e o super vedita alcança de 22 como eu disse para vocês e o jogo está bugado que não era que você ou o jogo tá bugado eu tô bugado né que eu tava com um vírgula no seu centro e pouco de gemas depois do que com 62 do nada gastei o que então gastei mil porque com 62 nada a ver gente jogo bugado demais então vamos vamos lá vamos falar sobre como você conseguir gêmeas é fácil você pode usar o gs auto clique você pode pode usar o simplesmente você pode usar o time test que também o time test que ajuda demais galerinha ajuda demais porque eu contei teste que você deixa a ficar no planeta na mec você deixar ficar não é no o limite molde você também pode deixar ficar muito jeito né então clicou aqui confirmar planeta na mec você vai configurar para você é você gravar automaticamente seus movimentos e isso te ajuda demais a você tá conseguindo muitas gemas e consegui muito logicamente consegui muito você conseguir muitas mas muito leve esse rapidão hoje a gente já conseguiu aqui falha é gente como diz para vocês a update não é um ponto zero mas é o pd 0.5 né um update que veio muitas coisas novas eu consegui aqui no caso e claro veio também muitos personagens op no caso tipo eu consegui que eu consegui aqui o vendido meio bugado mas conseguir então gente gente é o que é que vocês tem que entender que o seguinte veio mais personagens é tipo fora o o a casa né veio vários outros personagens veio outros personagens incríveis com novos código mas veio mesmo muito bugado para que eles realmente colocaram hashtag é bug fixe não tem nada a ver então muitas coisas mudaram mas muitas coisas simplificaram porque muitas coisas bugada tá rolando aí né como vocês viram eu tô com 62 mil 62 gemas 68 mil vírgula 405 com isso então conhece serve muito para você evoluir os personagens mas eu sem mais enrolações e mais delongas vão vou mostrar para vocês como é que eu estou em conquistas conquistas eu tenho que fazer o que ó aqui consegui sempre sempre cento sessenta e cê por cento aqui ó aqui eu tô em 100% também e aqui eu preciso fazer muitas coisas e Paragon 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 e Paragon é o melhor mais difícil as ruas as redes boss evento ajuda demais né gente então ó como você se ganha um personagem incrível de 5 a 6 ó cristal raro você consegue também tropes e como um toques mas é isso deixa o like e compartilha se inscreve no canal ative o sininho para mais vídeos de anime vanguardas e se tiver mais código e já tá para vocês lembrando é bom você usar logo ativar os logo os códigos porque ele pode inspirar automaticamente assim que acontece o novo atualização beleza ou se não acontece o novo código aí para vocês é isso deixa o like compartilha se inscreve no canal no canal ativar os mil e valeu E aí 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 E aí